O que é que aqui não tava duplicado Não assisti close ainda, não me sinto preparada Gostaram? Não me sinto preparada Assisti past lives depois disso, dá vontade de comer vidro, diamante negro Que é chocolate com vidro, né? Ouvi, com certeza, inclusive ansiosa para um caralho Pois, quem me conhece sabe que eu sou country girl Country girl Ainda falei, acho que na minha última live Foi na minha última live que eu falei? Que country é o meu gênero favorito? Ou foi na live do Grammy? Alguma coisa assim Tá Mas como é que pode? Copo Saturn Leishix Que é da pelos 124,69 reais Gay Libidinosa O que você acha do Sibam Sibam ser Swift? A última foto do Insta dele, olha lá Gente Matheus e César Chegaram pra mim assim Tu viste que o Sibam falou que é fã da Taylor Swift? Eu falei, pra comer de tudo Quem é Sibam? Que isso? É do mundinho hétero? Aí o Matheus falou assim Não, não é do mundinho hétero Ele é um fisiculturista Live que faliu a Taylor Swift Obrigada pelos 13 reais Tamo junto Não, aí eles falaram isso Ah não, o Sibam é muito famoso Ele é muito famoso E eu fiz com isso Ah, realmente o cara é muito famoso Mas eu não fazia ideia de quem era Porque pra mim a ignorância é uma benção Então se eu não consumo Eu não vou atrás Eu não vou atrás Entendeu? O Matheus O que que... Ô Matheus Vem cá O que é que tu tinha me falado esses dias? Tipo O Matheus chegou A gente tava voltando Lá de Laguna Aí o Matheus chegou e falou assim Tu viste aquele prefeito aqui de Santa Catarina Que tratou mal um morador de rua Não sei o que Eu disse Cara, do que tu tá falando? Ele é porque eu vi no Twitter Eu falei, não vi Não vi Não vi Ah, ele é Ainda bem que tu não viu Então, nem vê Ele falou assim Nem vê Eu falei, que bom Não quero saber Não quero saber Daí ele falou aí Ignorância é uma benção Eu falei, é Não quero saber Não me mostra Não quero saber Não quero saber Vai que vai pro caralho Quem fez isso Não quero saber de prefeito nenhum Prefeito daqui de Coisa pó O Bolsonaro tá preso Vai se fuder Tá com uma caneleira, na verdade Uma caneleira não Tá com uma bota da Prada Com aquela que tem a Que tem a tornozeleira eletrônica É, a tornozeleira Uma caneleira, né Vamos seguindo Ai, gente Eu assisti Past Lives O que eu achei É que Taylor Swift Escreveu Timeless Depois de ver o filme Ah, mas o filme foi depois Do Speak Now Foda-se É a minha teoria Não precisa de sentido Tem gente que acredita Em Terra Plana Inclusive o cara que é o Lá vem Ele é o grande difusor Se eu não me engano Ele é o cabeça Dos Terra Plana Aqui do Brasil Caralho Que foda, hein Títulos fodas Se eu não me engano Ele desistiu De ser um Terra Plana Sabia Porque ele mesmo Terra Planista, né É, um Terra Planista Eu imaginei ele Todo assim, ó Tá, enfim Fala Porque tem uma teoria aí Da lua, do sol da meia-noite É uma coisa assim Midnight Rain tem Não, então Mas tem a teoria científica No caso Além da musical O Taylor Swift não é ciência pra ti? Não Pode ser também Engraçado O Taylor Swift ensinou Muita gente a contar E a saber as horas, tá Depois do Midnight Vai, vai Segue Aí, alguém que Ensinou francês também No clipe de Me Teve alguma coisa Que trouxe pra gente Me desculpa Pode falar Peraí Mandaram coisa Depois se fala Depois corta Se fala que me maltratam Aí eu quero ver Tu arranjar argumentos Live que faliu A Taylor Swift Obrigada por mais um Donate Ih, tem que dar Donate É pra Taylor Swift Não pra Bel Bel Rodrigues Or que a Coronel Fumanda A General Fumanda Godin Ele fez o underline Ele fez o texto Ele colocou no chat GPT E botou qualquer coisa Ele fez igual Aquele escritório Nordestino lá Que escreveu vários livros Ele sumiu Cara, tu não supera isso, né Ele não era do Nordeste Ele era do Acre Vamos começar aí Eu não lembrava O Matheus Ele não supera esse homem Que escreveu um monte de coisa E sumiu Mas ele sempre traz essa história Eu nem lembro mais Mas encontraram ele, né E ele apareceu O César trouxe a informação Sim, ele já apareceu E tipo, ele escreveu nas paredes Fez umas pinturas mó loucas Escreveu na parede O Maria Antônia também escreve Tá, agora tu fala o que tu ia falar Putz, eu nem lembro agora O que eu tava falando Do Terra Plana Ah, tá Tem uma teoria aí Que é do Sol da Meia-Noite Que se a Terra Plana fosse real Não tinha como existir o Sol da Meia-Noite Lá na Antártida É alguma coisa assim Claro que tem Porque quem faz o Sol é Deus Então, mas alguém que me agita ciência Vai saber explicar melhor Mas assim, o cara foi lá É um solstício O cara que é o cabeça da Terra Plana Ele foi lá E na hora que ele chegou lá Ele viu que existe o Sol da Meia-Noite Ele foi até lá Porque ele achava que não existia Não existia Aí ele foi lá Ele viu que existe mesmo Putz, que barra Espero que ele esteja bem Porque ele tá bem Aí acabou, né Aí o que o cara vai falar É tipo, eu quando visito o museu Eu pareço uma velha bolsonarista, tá De uma vez que a gente viajou Tava eu, Matheus e Bruno No museu Porque eu encho o saco Pra ir em todos os museus possíveis E como eu que faço o roteiro Eles são obrigados aí Aí a gente tava indo Num dia lá Era só museu Lá em Berlim Só museu E a gente foi no museu lá E aí tinha os hieróglifos Umas pinturas assim Rupestre Que tinha Daí eu falei assim Isso aqui nem existe É impossível Impossível, cara Eu falei Impossível isso aqui existir Gente, impossível Não Nefertiti não existe Isso aqui é impossível De existir um negócio assim Bem feito tudo Isso aqui não existe Isso aí foi inventado Putz, tinha uma máscara lá Que era de 1500 antes de Cristo Uma coisa assim, né Tem um monte de coisa Que era antes de Cristo Que era depois de Cristo Que era o não sei o que é do Cristo O amor do Cristo Aí eu falei Não, foi o E.T. Bilu Aí eu falei Isso aqui é coisa da Globo Uma coisa lá Nossa, tinha aquela pintura Porque assim, gente A Monalisa A Geoconda É muito legal Mas a pintura Da frente da Monalisa Impressiona muito mais É porque a Monalisa É famosa Mas a pintura Da frente da Monalisa É uma parede inteira Gigantesca Um absurdo Aquilo lá Como é que uma pessoa Pinta aquilo lá, velho? Não foi pintado por gente Não faz sentido Aquilo lá foi E.T. Foi, não sei Pô, como é que Sério Muito foda, velho Aquilo lá não foi, gente, não Foi o Messi O César falou Pô, os caras Não tinham nem Photoshop Naquela época Como é que eles faziam essas coisas Faziam na mão? Não faz sentido A Monalisa só era famosa Porque era a favorita Do Leonardo da Vinci Que Bom lembrar, tá Foi roubada Descobri Descobri, não Eu sei que ela foi roubada Em 1911, acho Só que eu não lembrava Que tinha sido por um italiano Porque ele falou É pra ficar na Itália Um patriota Roubou por isso E ele aí Todo na Itália, tá Aham Mas, né Quem rouba Ladrão Que rouba de ladrão, né Mas por que o Louvre é ladrão? O Louvre Pega as coisas E leva lá pra botar Tá, mas eles pagam, né Ué, mas E quem recebeu o dinheiro E quem recebeu o dinheiro? Continua recebendo? Será? Eternamente? O Leonardo da Vinci já tá, ó Ah, mas e a família dele? O Rodrigo da 21 E o Rogério da 22 Como é que fica daí? Ah, e aí a Joconda 19 Como é que tá? Mas assim, eu não sei como é que funcionam os negócios do Louvre aí, né Mas deve pagar Deve pagar Mas aí, alguém deve saber melhor, né Alguém quer formar luz Estão perguntando se Se eu te prendi como a Beyoncé perendeu a Sia Se deu um mortal, se precisa de ajuda Tá, viu Muito obrigada pelos R$5,13 Eu queria dizer que a camisa do Matheus é perfeita Obrigada pelas lives incríveis Obrigado Que tu tá? Ah, ela é bonita mesmo Mas não sei É de anime, né Coisa de anime É, ela tá com o Titan Gente, a gente assistiu a final do Super Bowl Lá no Discord E foi o momento, tá Eu fiquei quatro horas vendo um filme, não Vendo um time da NFL Vendo um jogo de futebol americano Que eu não entendia nada até poucas horas antes Desse filme Filme não, desse jogo Desculpa, eu tô falando tudo errado hoje Foi muito massa, véi Foi muito foda a gente ter assistido Tudo junto A Jiba odiou que os Chiefs ganharam Pois a Jiba odeia Eu acho Time que tá muito em alta sempre, né É isso, Jiba Tu torce pelo underdog? Porque se não me engano Tu torce pros Eagles, não é? E aí eu estava vendo Futebol americano E me irritei muito Eu tenho opiniões sobre futebol americano Tá Primeiro Primeiro de tudo Galera que acompanha a NFL Meus irmãos aí Que são fãs Precite falar pra minha mãe Que eu tô em live Peraí Oi, mãe Tô em live Vejo E aí o que que me ocorre? O que que me acontece? Estava vendo a NFL Com as beldades e tal E de repente, gente É um negócio que tipo assim Ah, faltam Faltam 10 minutos pra acabar O round ali O negócio Falta 10 minutos Pra acabar Mas os 10 minutos Eles não falam que pode ser Uma hora e meia Esses 10 minutos Porque a pessoa Eles ficam no meio do campo Aí Corre Acabou É só um negócio assim, ó No meio do campo Apito Acabou É um negócio assim É um negócio assim, velho Eu não tô zoando Eu pensei Americano é maluco Gente Sabe? Aí eles pegam tudo a bola Aí ficou assim Ficou com a bola Aí o narrador fala Agora A defesa O chief está na defesa O 49ers no ataque Aí beleza Eles com a bola Aí o juiz Apita Aí eles Acabou É isso Carimbo Aí eu falo assim Oi É isso aqui Sabe? Tudo pra todos Que foi no show do Twice Tudo pra todos E é uma sensação muito foda Inclusive Gente Daí eu tava Mas no final Eu tava muito maluca Aí no final Eu já tava tipo assim Vai Vai fazer Tem que ter um touch Down Que dá 6 pontos 3 pontos Sei lá Tem que ter um touch Down Bora galera Bora Bruno e Mahomes Vamos fazer alguma coisa Nessa merda Post Mahomes Anda Vai caralho Corre seu desgraçado Eu tava assim já E eu nem Sabia nada De futebol americano Até Antes do jogo Nada E aí Um beijo Inclusive Andresa Cami É Teve mais gente Que falou Que tava falando De futebol americano Lá No dia Ensinando as beldades E eu sou um lixo Porque eu não me lembro mais Mas a Andresa Principalmente Ela fez Todo um guia Para swifts Entenderem o futebol americano Ela foi muito diva Tá Ela foi muito diva Vocês deram sorte Porque o jogo Até foi bom Porque poderia ter sido Paia Giba Meu irmão Falou assim Olha Se for Para a prorrogação É do Mahomes Meu irmão Falou assim E tava Sei lá Os chifres Tavam perdendo De muitos Muitos pontos Entendeu Obrigada Os chifres Tavam perdendo De muitos pontos Obrigada Ai Pensei Isso não vira nunca Gente Que isso Tá 10-0 Isso aqui Não vira nunca Eu tava Opinando Como se eu soubesse Só que eu não sabia Eu só falei assim Não, não vira Como é que vira 10-0 Entendeu E virou Tu acredita Tu acredita Num negócio desse E virou O Bruno e o Mahomes Realmente corre muito Corre muito Ai teve uma hora Que alguém dos chifres Pegou a bola E correu E voltou A hora que ele voltou Eu falei Filha da puta Como é que tu volta Como é que tu não avança As jardas Como é que tu volta Tu tem que botar a bola no chão Prioriza onde tu tá Foda-se Como é que volta Falei assim Como é que tu volta Desse jeito Rapaz Hein Se tu pegou a bola Tu corre com ela Tu não pode voltar Retroceder Porque tu perde E ele já tinha ganhado Entendeu E era só botar a bola no chão E ele não foi Ele voltou Ai eu falei É por isso que o Leôncio Tá lá puto O treinador de headset Né Ele tava de headset Puto Indignado Era por isso que ele tava assim E é por isso que o Kendall Roy Era o técnico do 49ers também Perdeu de novo o Kendall Roy Inclusive Perdeu de novo Foda Foda Contou assim Tu viste todos os trezes do jogo 49ers 4 mais 9 igual 13 Jogo número 58 5 mais 8 igual a 13 O jogo 13 Que a Taylor foi E quem ajudou muito também Foi a Becca 5 mais 8 igual 13 Barra barra O jogo 13 Que a Taylor foi E quem ajudou muito Também foi a Becca Mas enfim Meus irmãos falaram que A única pessoa O único jogador Que podia Ganhar do Mahomes Do Bruno e Mahomes Era o Giselo Entendeu Era o Giselo Porque meu irmão Diz que o Giselo Foi O senhor jogador Da NFL O senhor jogador Entendeu Foi a Becca No Discord Foi a Becca Que falou no Discord Agora eu entendi Porque eu achei Que tava falando Em relação ao 13 Eu tô É bem louca Meu Deus do céu O Gu também tava O Gu tava Não sei se ele tá aqui Mas o Gu também tava lá falando Giselo gente É porque ele é o ex Da Gisele Sabe E aí Eu que sou brasileira Meu amor Patriota Eu que sou brasileira Patriota Já fui Chamei de Giselo Entendeu